Hoje eu só vou embora daqui com uma carta épica. Quando eu falo carta épica, não são essas aqui não, tá? Isso aqui, mano, vou pegar, deixa eu ver. Jocou, para mandar ele lá para o banco. São aquelas cartas novas, do golaço, o último evento que saiu. Cruyff, por exemplo. E outras, e é claro, o Pelé. Eu ainda lembro o Pelé. Vamos ver se a gente tem a sorte. Essa tática God, não sei se ela está tão God assim no momento. Eu enfrentei já vários adversários com times absurdos. Parece que eu estou com um azar gigante. Eu não consigo montar aquele time absurdo. E aí eu enfrentei adversários com o Pelé, com o novo Cruyff. E eu só chorando aqui atrás dos caras, eu não consigo, mano. Que zica, bizarra. Vou pegar aqui essa jogadora. Um volantinho aqui, a gente tem o nosso amigo Kanté. Vamos para mais um volante. Opa, temos o Petit aqui, bom jogador. Mas estou achando que esse time vai de arrasta, a não ser que... No banco de reserva a gente consiga muita coisa boa, tá? Maldini, até os icons que tem aparecido aqui, não tem aparecido na sua melhor carta. Van Dijk, Van Dijk tem cartinha Tote para aderecer, por exemplo. Lateral esquerdo. Opa, 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 opa. Vamos de Emerson. E na direita sempre tenho conseguido o Cafu. Golaço, né? O último. Mas agora não veio o Cafu. Vou pegar aqui o de Lourenço. E no gol temos o Van der Sarke, brabo. Tá, algumas cartas boas, mas um draft bem fraco no momento. Ó, Duduk Ederson, Peter Cech. Sai fora, Van der Sarke é bom, né, gente? Mas o Peter Cech é 93. Precisava de um lateral direito melhor. Cafu. Esse Cafu aqui. Vou ter que Cafu, não tem jeito. Esse Cafu também é bom, gente. Mas aqui tem um Cafu 94 novo que é absurdo. Opa, Frankowski, Rúmeus. Temos o White. Vamos pegar aqui o Rúmeus. Preciso agora... Cartinhas épicas. Queremos um draft épico do Nier. Cartinhas épicas. É, esse time aqui não vai rolar, gente. A não ser que apareça o Pelé ou o Cruyff. Aí eu vou pro jogo. Mas assim, o time tá muito fraco. O banco de reserva tá fraco, o time de colar tá fraco. E o time continua fraco. Lateral esquerdo a gente pode dar uma melhoradinha aqui. A linha defensiva está boa. Eu acho que é a melhor parte do nosso time, tá? Contando com o goleiro. Mas de resto... Opa, Messinho! Aí deu uma interessada aqui, ó. Botar o Messi lá na frente. Pô, o Messi já dá um upgrade legal no time. Mas de resto tá fraco. Não tem jeito. Esse time aqui vai embora. F pra esse time. Vamos pro próximo. Peguei a 4-2-2-2. Teve um inscrito e me falou que conseguiu o Pelé 97 com essa tática. Então vamos dar uma chance pra ela. Começando aqui, velho. Eu vou descartar aqui o Rashford, tá? Vamos deixar o time inteiro livre. Pra tentar boas opções. Meu pai amado. Não é possível. Vem cá. Vem cá, Laba. Mais um atacante. Não é possível. Acho que eu não tô no meu dia. Opa, temos o Larim. Mas... Casemiro aqui é bugado, filho. Esse Casemiro é bugado. A gente já viu a força dele. Não vou dar uma chance pro Larim que eu não testei ele ainda, né? Nem sei se eu vou testar. Meio campo ofensivo. Queremos o Pelé. Veio o Rivaldo. Tá bom. Agora o Perezinho. Por favor. Ronaldinho Gaúcho, mano. Também tá bom. Dupla, né? Penta e campeã. Vamos pro volante, então. Temos aqui o Kessie, mas o Zacaria vem pro time. E o outro volante vai ser... O Rice. Esse Rice aqui é bom de bola demais. Tá 92 pra começar, né? Classificação geral muito alta. Dedicação alta na defesa. Ele faz ali o meio campo central também. Mas, mano... Dois Play Style Plus dele são absurdos, tá? Vai ter carta. Quem sabe a gente tenha uma felicidade na zaga. Não, tô brincando. Sem felicidade. Cavardeol. Outro zagueiro. Toniei. Melhora isso. Van Dijk. Eu vou pegar essa jogadora francesa. Torcer pra aparecer o Van Dijk melhor. Por isso que eu não peguei ele. Na lateral direita temos aqui bons jogadores. O White tem dois Play Style Plus, mas ele é muito defensivo. Até que tem um ritmo interessante, né? Vou pegar o nosso amigo Diakité. E na esquerdinha, quem vai fazer aquele lado vai ser, por enquanto, o Ginter. Será que vem um goleiro bom pra fechar o gol? Estamos precisando, hein? Boa. Vamos derçar de novo. Olha, tem umas cartas melhores aqui nesse time titular, né? Comparando com o time titular do time passado. Mas precisamos de coisa melhor. Deixa eu pegar o Falcone. E agora, zagueiro. Estamos precisando de zagueiro. Uh! Parece que me ouviu, hein? Aí, mano, a gente tem uma melhora aqui significativa. Os laterais também não tão bons assim. Nossa Senhora, falei tudo errado. Éder Militão, não lembro se eu testei essa carta dele. Mas aí eu tenho também o Carlos Alberto. Eu tô precisando de lateral, né? Poxa, que tristeza, hein, mano? Será que eu vou de Militão? Não. Deixa eu ver o Militão. Cara, não lembro se eu testei essa carta do Militão nova. É, vou garantir lateral direito. A gente já bota ele lá. Já temos três brasileiros aí, bem em cima da média. Rivaldo, Ronaldinho e o Carlos Alberto. Falta o Pelé, gente. Falta o Pelé, hein? Tá na hora do nosso Pelézinho aparecer. Raje. Opa, opa, opa. Opa. Pera lá, Zidane. Mas aí eu vou melhorar minha meiuca, tá? Então, deixei o Zidane de fora dessa pra gente melhorar nosso volante. Cara, é um atacante brabo lá na frente. É um Cruyff? Eu nem poderia mandar um Cruyff. Ué! Eu nunca vi isso. Mano, apareceu dois Rivaldos. Que isso, carta duplicada. Nunca vi isso. Isso aqui é novidade pra mim, tá? A gente já tem o Rivaldo lá no meio campo ofensivo. Apareceu outro Rivaldo. Vou pegar. Ponto, dane-se. Mano, que isso? Olha aqui, velho. Dois Rivaldo. O Rivaldo aqui, esse aqui é o craque do futuro. E esse aqui é o Dinastia. Mano! Imagina tirar dois Pelé, dois Ronaldo Fenômeno. Que doideira foi essa? Eu chocado, mano. Nunca tinha... Olha, gravo vídeo de FIFA desde 2016, 2017, né? Nunca vi jogador duplicado no draft. Novidade total. Novidade total. Boa. Uh! Uh! O Cruyffzinho. Só assim pra conseguir os caras. Tem que bugar o draft, mano. Pior que eu ia pegar a baixa, né? Mas aí não tem como. Pera lá, vamos ver se a cartinha é melhor. 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. Joga de SA e atacante. Mano, ritmo. Finalização. Passe. Condução. Acima do 90. E o playstyle plus dele, que é pombo sem asas. E o foguetinho aqui, o pé de vento. Caramba, mano. Ainda tinha bom pastor. Cara, aí. Foi embaçado isso aqui, hein? Que se aparecer o Pelé... Imagina aparecer outro Rivaldo. Nem sei se tem outro Rivaldo, mas se aparecesse ia ser... Mano, muita doideira. Benzema 93. A gente pode melhorar o nosso ataque ainda mais, ó. Ó. Caramba, velho. Essa é a tática... Essa é a tática God. Ainda temos aqui, ó. A opção de pegar a Estela ou esse jogador aqui. Vou de Estelinha. Tem o Timber também, né? Então vamos de Timber. E pra fechar agora. Pra fechar. Tá. Boa. Conseguimos o Cruyff, rapaziada. Não veio o Pelé ainda, mas... Temos o Cruyff e temos um bom time. Temos um bom time, é verdade. Com o Rivaldo duplicado, que é melhor ainda. Vamos pegar o treinador. Preciso de um pontinho, né? Acho que não vai rolar, não. Era um pontinho. Não fechou. Vou pegar esse cara aqui. Aí o nosso resumão. Testar o Cruyff. Rivaldo duplicado. Cara, que insano isso aqui. Oito icons. Mano, maravilhoso. Vamos lá. Van der Sar, Petit. Aitana, De Bruyne. E também tem o Cruyff. E o campo dele tá fenomenal, né? Chegou bem o time. Ai, o Ronaldinho quase escapou. Oxi, cortou como essa bola, tuta. Mano, o zagueiro de 76 de classificação geral fez um corte ali bizarro. Olha o Cruyff. Toma. Só testando o Cruyff. De leve, de leve. Esse início de jogo aqui foi muito doido, mano. O draft tá todo estranho hoje. Ó, o Ronaldinho. Cruyff. Ai, travado ali na hora, garra, mano. Boa bola. Capita faz cruzamento. Eita, nossa senhora, mano. Muito doido isso. Boa bola. Golaço. Golaço. Cruyff, 2x0. Hoje o jogado do time... Mano, o time tá bem, hein? Opa. Escanteio. De Rivaldinho. Será que o Benzema consegue? Não deu. Boa bola. Agora faz mais um. 3x0. 21, mano. Não tá vendo a cor da bola. Não tá vendo a cor da bola. E o Cruyff vai massacrando. Cuidado. Cuidado não. Tomamos um golzinho, cara. Primeira vez que ele chegou, a gente tomou um gol. Que besteira. Manchou o nosso placar. Eu juro, ele não tinha conseguido passar do meio campo até agora, mano. Aí vai lá, fez um golzinho. Ô, Ronaldinho. Deu tapa pro Rivaldo. Não deu pro Rivaldo. Aqui, ó o Cruyff. Ó o Cruyff. Ih, golaço. 4x1. Cruyff vai destruindo. Vai acabando com ele. Aí foi falta. Pênalti. Pênalti. Que isso. É o Cruyff. Se a bola entrar, complica muito. GOOOOOOOL! Mais um. 5. 5. Da 5x1, eu tenho que fazer isso, tá? Vamos botar os dois Rivaldos pra jogar. Que doideira, cara. O que é isso? Ó, o Rivaldo. Um aqui pra cima. Levou bem. Categoria do Rivaldo. Merecia. Tá bem, ele? Boa. Bola pra defesa. Bola perigosa. Ai. Tira do... Tira do... Tira do... Isso. Boa, bora. Cruyff. Seis... Gols do monstro. Cruyff 97. É o Rivaldo. Rivaldo é um perigo. Pode avançar. Te manda o Rivaldo. Ó, Rivaldo. Ah, isolou. Boa jogada. Olha só, Benzema. Boa. Ih. Sete. Será que vai ter dez? Benzema com o passe do Cruyff. Boa, Benzema. Monstro. Vai tentar armar o contra-ataque. Livre. Pode descer do ataque. Uh. 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 Acabou-se com o nosso amigo. Ah. Essa é aquela clássica pra desistir, mano. Tá maluco. É, não deu outra. Ele correu. Oito a um, mano. O que foi isso, hein? Dez finalizações contra seis. Até que não teve um número de finalizações muito grande. Benzema e Cruyff tiraram nota dez, tá? Seis gols do Cruyff, uma assistência. Dois gols do Benzema, uma assistência. Já vi que vai dar ruim esse jogo aqui, mano. Sabe por quê? Mostra o meu problema de conexão rapidinho ali. Vamos ver. Tomara que não afete nada. Ah, Ronaldinho. Escapou bem. Quase que a gente consegue encaixar alguma coisa ali. Boa. Boa, Rivaldinho. Boa. Ah, Ronaldinho. Ai, quase, mano. Ah, Rivaldo. Capricho. Vai ficar com ele? Ronaldinho. O que é isso? Se faz. Canteio. Ronaldinho dominou mal. Ué. O que foi isso, mano? Cuidado. Isso é bom. Ah, achou no meio todo mundo. Gol. Um a zero. Cruyff. Não é o mais potente dele, mas... Deles, né? Mas é bravo. Vai descendo com a bola dominada. Carregado. Boa bola. Vamos, Benzema. Brabo. E o Cruyff também fez tudo, né, mano? Jogadaça dos dois. Um a um. Olha o Cruyff. Caramba, o Yashin chegou nervoso. E o Zemar vai tentar de novo. Ronaldinho dominou mal, né? Passar o Ronaldinho. Vamos lá, Rivaldo. Acerta o cruzamento pra gente. Rivaldo tá esperando o gol nesse escanteio. Não deu. Ronaldinho. Entou, não deu. Rivaldo. Falta, falta. Cruzamento. Aí, aí, é quase um golaço. Gol, bola. Tá ficando mais maduro o gol da vitória. Rivaldo. Rivaldo quase. Ó, bola. Benzema bateu. Pegou o Alisson de novo. Não, era tua. Ah, sério? Que a gente vai tomar um gol assim? Nossa, entra as pernas do meu jogador. É pra tomar gol. Não é porque o Guinders salvou. Isso. Desiste não, pô. Bora, vambora, vambora. Ó, o Cruyff. Ai, pegou, velho. Benzema vai tentar. Meu Deus do céu. Não sai o gol, velho. Ô, bola. Rivaldo. Pegou. Cara, tá pegando muito. Ah, Benzema tá impedido. Tá. Pensei que ele já saiu com a bola, mas não. Ele tá impedido. Ronaldinho. É, Ronaldinho. Ah, mano, não dá. Não dá. Como é que, mano, como é que o Alisson fez tanta defesa impossível? Essa mesmo caracada com o Ronaldinho inacreditável. Gente, 12 finalizações contra 4. Não dá, mano. Bola. Pegou. Impedido. Caramba, olha o azar, mano. Olha o azar. Vai descendo. Ganha campo. Olha o gol. Olha o gol. Piada esse jogo. Quem não faz, leva. Gol do Masquerana ainda. Inacreditável. Deixaram o corredor livre. Olha isso, mano. Ah, mano, para. É golzinho desse. Vai, tenta ganhar. Olha isso. Pega tudo, mano. Eu tenho que rir desse jogo, mano. Eu posso ficar aqui jogando até amanhã. Não vai sair gol para o meu favor mais. Olha o passo que ele fez. Ah, mano. Cara, inacreditável isso. Sério, mano. A gente amassou ele, o jogo. A gente amassou ele. Aí chega na prorrogação, meu time para de jogar. E esse cara aí vira o Messi. 99. O cara que ele botou que fez gol de tudo quanto é jeito, já. Cara, inacreditável, mano. Nunca vi disso. O único jeito de fazer gol. O único jeito de fazer gol. Vou tomar mais um gol para esse maluco aí. Não. Nem ferrando, mano. Cara, sério. O jogo mais roubado que eu já vi. Não. Inacreditável. Inacreditável. Mano, como é que esse jogador aí, com 85, em outra posição, ele nem estava na posição dele, destruiu todo mundo. Mano, 17 finalizações contra 8. 60% de pós-te-bola. Sendo que no final do segundo tempo, ali, quando acabou e foi a prorrogação, a gente amassou ele. Estava com, sei lá, muita mais finalização que ele. E aí, chega na prorrogação, o nosso time morre. E ele bota um cara que era tipo um Messi, tá? Ninguém segurava esse cara ali, mas ganhava na velocidade, chutava bem, era gol. Tudo que ele fazia com esse jogador, deu certo. Resultado, 5x2. Muito mentira isso aqui, tá maluco. Mas, temos uma coisa boa nesse draft, é que o Cruyff é um absurdo, né? Uma pena que não merecia esse final. Não merecia esse final, mas faz parte, né? Jogar FIFA e AFC é isso. Tamo junto e até mais.